Imagem, por favor, olha onde está a nossa Maria Carolina Paz, a nossa Cacá. Aliás, Cacá, eu estava vendo aí nas redes sociais, a senhora está vacinada, né? Atenção, o ex-médico Roger Abdel Massif, condenado a 278 anos de cadeia. Primeiro que ninguém fica a 278 anos, porque o velho não vai viver até lá. Primeiro isso aí, né? Não vai, né? Já está no bico do corvo, ninguém fica. O que devia ter aqui era prisão perpétua. Pena de morte já tem, que só morre negro, só morre pobre, só... Pena de morte já tem, decretada há muito tempo, pelos bandidos, divide. Que olha e decreta, fala, isso eu acho que vou matar. Nem precisa nem reagir na cara, pá, matar, pena de morte já tem, na área do crime, dos bandidos. Muito bem, o doutor Roger aí, aliás, o Roger aí, o abusador de mulheres, esse médico, ele está em prisão domiciliar, só que agora, Cacá, ele volta para a cadeia. Por quê? Bom dia, está gelado aí fora, hein, Cacá? Está gelado, Geraldo, no dia de hoje, mais frio do que ontem. Bom dia para você também, a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral Manhã. A qualquer momento, o Roger Abdelmacy pode deixar a residência aqui no bairro dos Jardins, região nobre da região centro-oeste da cidade de São Paulo. É este endereço, Geraldo, que ele passou para a Justiça e está aqui, desde então, cumprindo a prisão domiciliar com uma tornozeleira eletrônica. A expectativa é essa, de que ele saia a qualquer momento, porque já foi decretado no dia de ontem pelo Tribunal de Justiça. O Ministério Público nos informou que o quê? A promotoria entrou com um recurso, um pedido, para que cancelem essa prisão domiciliar e que ele volte para o regime fechado. Os peritos do Centro de Apoio à Execução fizeram um laudo atestando que sim, Roger Abdelmacy tem condições médicas, saúde mental e física para estar dentro do regime fechado. Foi isso que fez ele voltar, né, Geraldo, para a prisão domiciliar. Vamos relembrar o que aconteceu. Lá em maio deste ano, ele estava lá na Zona Norte da cidade de São Paulo, na prisão, na penitenciária hospitalar, recebendo todos os cuidados médicos, porque o estado de saúde dele era delicado. E aí a juíza da vara de execução criminal entendeu que ele precisava de um atendimento mais específico e, por isso, ele deveria retornar para a casa dele e cumprir a prisão domiciliar. Mas agora saiu essa decisão do Tribunal de Justiça. A qualquer momento, então, Geraldo, a gente fica aqui no aguardo, nessa expectativa de que carros da polícia ou até do sistema administrativo penitenciário cheguem aqui para levar ou de forma voluntária. Por enquanto, ninguém entrou nem saiu desse prédio. Nós estamos desde as 4h40 de plantão, Geraldo.